A gente sabe que a pole position é o carro mais rápido, piloto mais rápido, que consegue fazer todos os trechos rápido e fechar a volta. E numa decisão de campeonato, eu, tudo aí, tô em sétimo, tem que ter pole, tem que ter vitória. Já é o primeiro passo pra conquistar aí a briga pelo título, né? Porque se eu não ganhasse essa pole, já era dois pontos a menos que eu perderia, né? A chance. Então a gente já consegue descontar aí. Agora são 47 pontos que a gente tem que brigar amanhã, tem que ganhar as duas, né? E o Gabriel acho que não pode nem chegar. Mas, cara, tá na mão de Deus. E eu confio nele, tenho fé e eu acho que estamos no caminho certo. Isso que vale muito.